É fim de semana, aqui nosso Chiquito Lantabata na turno para gozar de Nan Carnaval, maneira de antecipar uma parada lujosa para se celebrar o 60 aniversário do Carnaval. Um total de 1.409 participantes entre seis grupos. Naturalmente, de maneira acostumada, a diferente reina cubre-se pancho a abre parada, seguindo o garroço com nossa reina infantil, Chiqui. Chiqui está acompanhando para Don Flipp Carnival Group com o tema de fiesta de Nan Carnaval. Não está promover a Anja com nossa elogia e banda Delicious com acompanhar e promover o grupo aqui com está envolvendo cantica de muita paciência e muita Nan por cantar junto com Nan e gostar de nam parada. Uma tendência com nossa propisa com mais bandas e Anja aqui também a casa. Don Flipp está atingindo um total de 400 participantes. Grupo número 2 está ating Baby Champagne com o tema World Disney Magical. A companhia pasunami com apresenta road pieces ng sumamente lujoso com hopi detaille com acabam. Champagne com conta com três 100 participantes. Deja Kets está ating 100 participantes. E ganador na Nicalipso and Road March infantil juvenil que é a Aki tauta ating na propria seksión con an banda. Exquisite band a companhia e joven ang Aki. Jolly West Kids está ating grupo número 4 com 250 participantes e que é a companhia pe banda de Claudia C. Oreo. Nang tema Shine Bright Like a Diamond. Um outro grupo lujoso está ating Little Groovers. que apresenta 22 lunas de vida de Umucha na Arruba. Um total de 100.9 participantes acompanhando naturalmente pe banda Le Groove. E último grupo que apresenta com um Diego Rosa na más impresionante para o qual trata gente reparada de San Nicolas. Ta é grupo DOB. Nang abinco e tema Bonochi Drumidushi. Um total de 250 participantes coa bailaribetono na de Upgrade Music e Youth Extreme. La Slap tauta ating encargo de BMW. Pa bien, nature mocha na kunang parada de San Nicolas. Mi servizo que parada na comienzo adal para na hopi kasyon. I hopi mucho para na banda nun dado momento e sa aki no tava agradable mas. Ni tampouco beso non contata participa, por cierto. Pero non ves que la pasa e portalan de Valero. Mi servizo que la cana basta, bon. De parte de lujos e detalles, wow. De pieza na de parada nos tin coa grega copa e parada na playa. No está anticipa que nos lo prospera mucho más. Ya co hopi viaje mayor anda aprovechar e siman aki. Pa capa cierto detalle non. Un de chiquito nang ya domingo. Agora lo queda brillazo.